Eu tô de volta no vale do fim Pros figurantes eu trago no fim Que eu posso fazer se eu faço assim Bando de lixo, pense, compare a mim Ninja de merda saia da minha frente Pra viver sem batalha não existe ninguém Então na exata deixo vocês escolherem Os Susan no cem Então podem rezar, olha quem voltou O ninja lendário do Susan no o Mais forte é tocar com o homem de Sun E pra guerra ninja trazendo terror Então olhem pra mim, isso é seu pior pesadelo Só de olhar minha face se estreme de medo Então é melhor se manter o respeito Só acabar com tudo no móvel de dedos O jogo começou, estou bora brincar Apenas meu ninja cê não vou suar Não importa o que faça, eu vou desviar Hoje eu tô bolado, ninja trap star Faço subir meteoros, acabo com tudo Então me diz pra que tanto trabalho duro Se no final de tudo vou acabar com tudo Eu sou tipo um deus nesse novo mundo Cês não tem opção Mesmo que corra, não tem como fugir do meu monkey de ouro Como desvobido, a esperança é contínua Pra todo esse mundo se acabou Pode ver se com o cais Tá caixinho de Sun, já nasci preparado Pro duplo combate Com o azar de vocês, hoje eu tô inspirado Não vou lutar, eu vou fazer massacre Então queime! Junto o bolado e o fogo causando combustão E aceite! Se eu sou superior, não importa o que faça no cabeceirão Me respeite! Eu sou ninja mais forte que todo esse mundo já viu Na minha frente! Se perdi a minha princesa, já te causa calafrio Então queime! Junto o bolado e o fogo causando combustão E aceite! Se eu sou superior, não importa o que faça no cabeceirão Me respeite! Eu sou ninja mais forte que todo esse mundo já viu Na minha frente! Se perdi a minha princesa, já te causa calafrio Então joga com o Nike, eu vou desviar Tô prevendo tudo, olho, colar Eu disse que ninguém aqui pode me parar Se bater de frente, eu irei matar Se eu tô aquecendo, eu cheque a ser patético Vê se eu tô de ninja bem na minha frente Vem o suzano, nem tô suando Brincadeira de crianças esmagadas Se já é de verdade, pra bater de frete Por esse motivo eu sou o mais forte A mente do inferno, sou pior pesadelo Tipo uma fênix, eu vou tentar morte Talvez esse seu treinante tenha capacidade Vou botar pra fuder e tão feito sucesso Prioridade ao que me define Eu vou soltar meu flow, tô só com esse beat Pra mentir brincadeira pra usar de vocês Eu ativo o suzano e tô fora brincar Meu Nike hoje, o jujitsu que não acaba Em cima do mega sorte, quero ver me pintar Esmergar todos em meu caminho Como se fossem pequenas baratas É irrelevante vocês contra mim Um pastor de figurantes Vixo, cobre as baratas Então queimbe Visto o bolado e o fogo causando o combustão E aceite Se você sofreu, não importa o que faça Nunca vencerão Me respeite Eu sou um bom mais forte que todo esse mundo já viu Na minha frente Se você sofreu, minha princesa já te canso a calafrio